Pronto, tá gravarênio. Tens a palavra. Câmbio. Então, iniciando a leitura do resumo de Capileiro, a lenda das cigarras, 259A, 259B. Sócrates nota que é chegada a hora de maior calor. À sua volta, por cima das suas cabeças, estão cantando cigarras. Sócrates graceja que talvez até as cigarras os estejam admirando. Talvez até lhes queiram oferecer de boa mente a graça que receberam como um favor divino. Afinal, por isso mesmo receberam tal favor, a fim de devolvê-lo aos homens. Fedro fica supercurioso. Mas que favor divino é esse? Ele jamais ouviu falar de tal coisa. Sócrates conta, então, a lenda das cigarras. Outrora, as cigarras eram homens que viveram antes do nascimento das musas. Quando as musas vieram ao mundo, com elas veio a revelação do canto. Nisso, alguns homens desse tempo, de tão gamados que ficaram nesse canto, acabaram se esquecendo de comer e beber. Até que morreram sem sequer dar por isso. Ora, as cigarras provêm justamente desses homens. Daí que a espécie das cigarras seja assim, pois recebeu das musas o seguinte privilégio. Uma vez surgida, de não ter qualquer necessidade de se alimentar. Podem, portanto, cantar sempre, desde que nasce até que mora. E cantar sempre, para dar conta dos homens que, aqui, na... Capeleiro, se tiver mais algo escrito nessa frase, eu não consigo ler por causa da própria configuração. Ah, que coisa doida. Mas pronto, e cantar sempre para dar conta dos homens que, aqui na Terra, rendem culto às musas. Botei no bate-papo. Sim, ótimo. Portanto, cantam as cigarras, as divindades. Tu quer explicar essa parte? Sim, é porque aqui estás a ver, aquilo é assim. No texto, ele vai dizendo a terpsicose e fazem isto. A erato e fazem isto. A calibre e urânia e fazem isto. Então, temos uma coluna com as divindades e o que fazem os nomeados. Deu para pegar? Portanto, cantam as cigarras, assim, o texto de lido seria, portanto, cantam as cigarras a terpsicose, o nome dos que a honram participando nos coros de dança. Cantam as cigarras a erato, o nome dos que compõem poesias de amor. As cigarras. Cantam-as, aos diferentes, às diferentes divindades. Sim. Os nomes dos caras, estás a ver? Os nomes dos caras que andam a fazer essas coisas. Sim, sim. Acho que agora eu entendi. Então, portanto, cantam as cigarras a terpsicose, o nome dos que a honram participando nos coros de dança. Cantam as cigarras a erato, o nome dos que compõem poesias de amor. Cantam as cigarras a calilpe e urânia, o nome dos homens que se dedicam à filosofia, compondo a música por elas preferida. Tudo isto só para Sócrates dizer, por fim, que ambos têm mil motivos para conversarem e para se deixarem invadir pela modorra à hora do meio-dia. Podem, portanto, conversar. Sócrates volta ao ponto principal, como é escrever e recitar bem o discurso. Como é o escrever e o recitar mal. Sócrates examina a questão. Para que o orador possa escrever e recitar bem, parece que se torna necessário que o orador se encontre bem instruído e informado acerca do tema sobre qual vai falar. Fedro não acha que seja assim. Segundo o que ouviu dizer, quem deseja se tornar um orador consumado não precisa de um conhecimento perfeito do que é realmente justo. Tampouco precisa de saber realmente o que é bom ou belo. Precisa, sim, de dizer o que parece justo aos olhos da maioria. Até porque, em última instância, é essa maioria quem decide, afinal. Como tal, ao orador consumado, basta saber o que parece verdade. Pois a persuasão se consegue não com a verdade, mas com o que aparenta ser verdade. Sócrates reconhece, eis uma opinião difícil de rejeitar. Até porque, essa é a opinião das pessoas importantes. Como resolver? Sócrates reduz ao absurdo. Redução ao absurdo. Supondo que Sócrates e Fedro não sabem como é um cavalo. Sócrates tenta persuadir Fedro a comprar um cavalo para combater os seus inimigos. concluindo eles que o cavalo é o animal doméstico com as orelhas mais compridas. Sócrates e Fedro realmente acreditavam que o cavalo é realmente o burro. Sócrates tenta persuadir Fedro a compor um panegírico do burro. Publicitando eles que é muito prático adquirir essa besta tanto para fins domésticos como para a guerra. Pois é tão útil na refrega das batalhas como no transporte de carga, como em qualquer outra coisa. Não dá, né? Supondo que um orador, ignorando a natureza do bem e do mal, se dirige aos seus concidadãos, eles sofrem da mesma ignorância que o cara e que o orador os quer persuadir a não tomarem a sombra de um burro por um cavalo ou o mal pelo bem. O que aconteceria se depois de ter ouvido as opiniões da maioria, esse orador a levasse para o mau caminho? É, o fruto não pode ser nada bom, concede Fedro por fim. Sócrates aqui interrompe, propõe que vejam assim, imaginando que aparecia em cena a própria retórica, como ela se defenderia de tais acusações? Como ventríloco, Sócrates bota, então, a dona retórica para falar. Ela não cobra de quem ignora a verdade que aprenda a falar. Pelo contrário, ela até aconselha que primeiro cumpre e aprende a verdade para só depois se dedicar à sua prática retórica, fazendo com que ela declare solenemente que o que estiver de posse da verdade a conseguirá impor sem recorrer à arte da persuasão. Tendo por diante este cenário argumentativo, Sócrates propõe será que conseguem provar que a retórica é realmente uma arte? Pois a gente a tentar provar o contrário, que não é uma arte, embora também haja, o lacônico declarando que não existe, nem jamais poderá haver arte retórica propriamente dita sem o conhecimento da verdade. Fedro concorda, também ele está mortinho por descobrir. A retórica é arte, Sócrates aqui lança um feitiço, vinde nobres criaturas e peço a de Fedro, pai de belos filhos, de que, se não filosofar convenientemente, jamais será digno de voltar a falar, seja do que for. Fedro se deixa enfeitiçar, Sócrates só tem de interrogar. Psicogogia. Sócrates arrisca uma definição. A retórica é uma psicogogia, uma arte de conduzir as almas através das palavras, mediante o discurso. não importa onde for, seja não só nos tribunais e locais públicos, mas também em qualquer espécie de assembleia privada. Na definição socrática, a retórica é uma arte psicogogia, psicogogia, que não varia consoante a grandeza ou pequenez do assunto que trata. A retórica é uma arte cuja prática correta é tão louvável para assuntos nobres como assuntos correntes. Olha aí. Foi o Igor que levantou a mão. Igor. Obrigado, Vénio. Eu não sei se acabou aí, mas eu lembro que isso está bem no final do negócio. Talvez a gente possa pegar a partir do texto a partir daqui, mas ainda lemos um pouco mais, sim. Mas de fato podíamos ler porque há aqui uns pedaços que eu próprio precisava de ajuda. Eu fiz mais, como vês, ainda tenho mais três slides, mas tenta tudo descobrir. Não, é só porque eu tenho uma dúvida que me veio agora ao invés do encontro passado, eu não tive ela e aí queria comentar com vocês. aqui quando Sócrates coloca que a retórica é uma psicologia ou psicologia, sei lá como vocês querem chamar. Pois é, Vénio, só para te esclarecer, porque é que eu botei ali o U? Porque eu sempre na minha cabeça estou a ouvir como psicogógui, psicogóguia, à grega. Mas nós sim, eu depois quando estou a ouvir falar, ah sim, na verdade está escrito psicologia. Não sei, vocês escolham, como ficar eu botarei. Enfim, isso não é importante, tipo, é questão da pronúncia latina ou grega, mas, se ele diz que a retórica é uma, é a arte de guiar as almas, ou de educar, se a gente pode ler dessa forma, eu ainda não entendo qual é a, qual seria o objeto, o conteúdo dessa arte, entende? Ainda não, é tal qual falar, é a arte da, é a arte da, da educação, a arte da persuasão, a arte do convencimento, da condução, mais a condução em relação a, é o que ela está dizendo, mas aí a pergunta é, em relação a que, em direção a que, entende? Isso, ele quer saber isso, porque senão ela, a própria retórica já veio se defender, não é? Ela não está a dizer que o cara que não sabe o que é verdade, não é? Ela não diz, ah, tens que aprender a falar, em saber a verdade, não, ela na verdade até recomenda ao contrário, o cara aprenda a primeira verdade e depois aprenda a falar. Pois, o que eu estou falando é que, se a gente diz que a retórica é a psicologia, isso ainda não diz que a retórica é arte, né? A gente precisa, para dizer que a retórica é arte, a gente tem que dizer que é um certo tipo de psicologia, ou definir essa psicologia em relação a algum conteúdo. O que é que vocês acham em relação a isso? Vocês lembram do que a gente estava conversando? É, é um bom convite. Marciano, agora. Está desmutado. Então, Igor, eu acho que tu tem razão, mas eu acho que pelo que eu até cheguei a falar contigo especialmente na semana passada, né? Que o Sócrates, ele está definindo retórica de maneira tão geral que a própria dialética, ela aparece como um modo de retórica também. Sim, mas isso, isso não é um problema para mim, considerar a dialética retórica. o meu problema é se a gente diz que retórica é arte, o próprio Sócrates ele ataca essa definição dizendo que, procurando saber qual é o conteúdo dessa arte, assim como, sei lá, a medicina é a arte da saúde do corpo, ou alguma coisa assim. Tá ok. É, eu conseguiria completar essa definição talvez com que, como se a retórica fosse capaz de conduzir a alma para alguma crença. Mas aí, que tipo de crença? Porque, né? Você ia dizer que cada, você ia ter que dizer que cada, que cada arte tem sua retórica. e aí, você não diz que a retórica é uma arte específica? Sim. Na verdade, ela apoiaria as demais ciências, né? Então, o matemático, ele pode conhecer a geometria. Mas agora, a arte de convencer os outros de que o que ele está dizendo é mais convencente do que o que outra pessoa está dizendo acerca de um problema matemático, isso dependeria da retórica. Que ela pode estar compreendida pelo próprio domínio científico que ele está encarando, ou não. Ela pode ser mais ampla também. Isso é a primeira refutação da... Essa é a primeira refutação de definição de retórica que tem lá no Gógeus, quando diz... Ah, Gógeus fala a retórica é a arte do convencimento. Aí, Sócrates diz, é, tá bom, conhecimento de quê? Aí, o Gógeus fica conhecimento de qualquer coisa. Ele diz, não, mas peraí, como é que você vai convencer de uma coisa se você não sabe de nada? É exatamente o que aparece aqui com o negócio do cavalo. Entende? Tipo, você não pode dizer que ela é arte se ela não tem uma matéria dessa arte. É, a arte... A arte, a arte requer, né, um conhecimento profundo das causas primárias daquela coisa. Mas, então, nesse caso, o problema é que nessa definição tem um objeto, não é? Que é a alma. Sim, mas aí você tem que dizer como. Tipo, como assim? É a arte de conhecer a alma? É a arte de esculpir a alma? Eu tenho que conhecer o que é a alma. Não, é a arte de conduzir a alma. Conduzir a alma para quê, Marciano? Para o que for. Para o que for. Igor, eu só pedi... Para o que for. Ela leva para onde for, mas ela não... Ela dá isso, o cara não vai recusar. Não é? Eu botei aí, olha essa afirmação que é própria da retórica, assim a retórica faz. Não é? Que até aquilo que estiver na posse da verdade não a conseguirá impor se não for pela arte da persuasão. Eu só posso dizer que a retórica é a arte de conduzir a alma se eu dizer que é a arte de conduzir a alma para o bem. Ou a arte de transformação, de esculpição da boa alma. Entende? Eu preciso dizer porque como é que eu vou conduzir uma coisa que eu não sei para onde é. Entende? Não é simplesmente condução que eu posso botar aqui. Porque se eu fosse dizer a arte de conduzir a alma para, sei lá, para a política, aí não é a arte da condução da alma, é a arte da política. Se eu falar a arte de conduzir a alma para a boa alma, aí sim eu posso dizer que é a arte da condução da alma em geral. Mas isso não aparece ainda no livro. Talvez, talvez. Eu estou a ler mesmo gradualmente com vocês. Não, eu estou lendo igual a todo mundo. Eu não estou botando na frente. Mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Aí a pergunta é isso apareceu já? Porque ele dizer que psicologia não resolve o problema da arte. Não, não. O psicologia eu acho que é assim mesmo só descritivo. É como tu dizeres a cor. Dadas as devidas diferenças. Tu estás só a dizer o que ela faz. É só isso mesmo que ela faz. A rigor, ela só faz isso. ela guia as almas. O cara é levado a fazer. Não importa o que. Não importa o que. Claro que não é fazê-la corretamente, não é? Eu aqui até cortei um bocado do texto em que ele diz mesmo fazer, a própria retórica diz, fazer corretamente. É o que, Guilherme, é para o interesse do orador? Pois. No caso, o Guilherme estaria completando dessa maneira, né? Mas eu não sei. Não, também não. Porque você não pode, você ainda não seria arte. Você ainda não conheceria. Como é que eu vou convencer uma pessoa de acordo com o interesse dela se eu não conheço daquela coisa? Entende? É isso. Eu só estaria enganando a pessoa. Levando a pessoa a acreditar que ela conhece de acordo com o seu próprio interesse. Ela ainda não se configura arte. Tipo, eu estou tentando lembrar do Gógeus, que tu falou. E se eu não me engano, o Gógeus não exatamente definiu, talvez eu esteja enganado, mas na minha memória, o Gógeus definiu a retórica como a arte para lidar com os discursos. Não exatamente como convencimento, não foi? Isso. Muito grande. E nesse caso, eu acho que se aplica a objeção de Sócrates. porque há vários tipos de discurso. Discurso matemático, pipipi, papapó. Mas agora, quando eu coloco em termos de conduzir a alma ou convencer alguém de alguma coisa, já que a gente já está implementando com essas noções aqui, convencer existe em todo tipo de ciência. Sim. Sim. assim como o discurso... Mas agora, ela é um elemento específico que está em várias ciências diferentes. Então, eu entendo, eu comecei a objetar também na minha cabeça, eu estava falando para ver se eu isso dava. Mas agora, a gente também não precisa tomar os critérios definicionais que o Sócrates colocou no Gógeus, pelo menos eu acho. como absolutos. Porque assim, tem que se ligar na questão da divisão e reunião, que é a dialética. Na dialética, a gente precisa justamente separar as coisas nas suas essências, mas também tem clareza de onde elas se encontram. e tá, persuasão, ela pode ser comum a várias ciências diferentes, mas isso não significa que ela não forme um gênero único que pode ser conhecido e trabalhado. Mas pode falar, Igor. Tá bom. Se tu já objetou, já se refutou sobre a diferenciação de discurso e discurso e convencimento e como isso não resolve o problema, tá bom, eu vou pular isso. Eu vou direto para onde você estava dizendo, é, tá bom, persuasão pode ser persuasão de muitas coisas, tudo bem, pode ser um gênero, tudo bem, mas ainda não faz daquilo uma arte. Entende? Porque para eu persuadir alguém de alguma coisa, eu só posso persuadir verdadeiramente o que ele estava dizendo com o negócio do cavalo, se eu conheço a coisa. Entendeu? Eu não posso persuadir, ou se eu persuado, eu estou enganando, né? Se eu não posso persuadir de algo que eu não conheça. Então, quando a gente persuade, para aquilo ser uma arte, eu tenho que saber do que eu estou falando. Tá bom? Mas, mas então, Igor, eu também não sei, porque o Sócrates é como se ele estivesse colocando uma condição a mais que pode contribuir para o convencimento. O ponto é que, beleza, a retórica, ela pode servir para eu convencer todo tipo de pessoa diferente sobre assuntos até que eu não conheça. Mas, como essa persuasão pode ser mais concretizada? Se eu estiver falando de um tema que o ignorante não domine para esse ignorante, vai dar certo. saca? Quando eu conheço um assunto e consigo falar bem sobre esse assunto, aí a retórica vai funcionar ainda melhor. Pelo menos, eu acho que poder responder dessa maneira. Desculpa, Marciano. Desculpa, Enio, também, dá licença aqui. Só antes de você falar, Enio, eu me perdi um pouquinho, Marciano, no que tu estava falando, porque eu estava procurando nas minhas notas exatamente porque isso é, isso que a gente está conversando agora, isso aparece tintim por tintim no Gorge, pessoal. Primeiro começa a se falar no discurso, depois começa a se falar na persuasão e aí tem uma hora que ele literalmente fala, é a arte da persuasão o Gorge fala. Aí eles começam a falar sobre persuasão, entendeu? Se a arte da persuasão ficou igual a arte. Eu lembrei a parte que o Socrates vai se diferenciar então entre persuasão e aprendizado, né? Exatamente. É, eu tinha esquecido dessa parte. Aí, enfim, aí a gente, a gente, a gente chega a partir da persuasão em que, como a persuasão ela pode ser a persuasão de alguma coisa má, ela não pode configurar a arte, porque a arte é só uma coisa boa, ou seja, eu não posso enganar na arte. tem tanta gente já inscrita ou o Enio? Pronto, o Enio foi o primeiro inscrito. Olha, eu me recordo que na República Platão faz a distinção entre persuasão e convicção. Então, a persuasão ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, né? e é uma arte utilizada basicamente para se adquirir crenças. Essas crenças podem ser corretas ou falsas. E há distinção lá na República com a convicção. A convicção justamente é um saber baseado na natureza real do objeto, né? Onde se conhece, pelas razões, né? A pessoa conhece a natureza e dá conta das razões, né? Então, há essa distinção entre persuasão e convicção. Então, não sei, pode ser que ajude aqui, mas eu estou meio por fora desse diálogo um pouco, então, eu não posso falar muito, né? Nesse sentido aqui, eu não sei se a persuasão é utilizada com esse significado, com esse sentido. Eu não lembro exatamente do ponto que eu ia fazer, eu acho, mas eu acabei lembrando de outro, que é o Sócrates aqui no Fedra, a gente voltou a discutir sobre persuasão, né? mas o Sócrates ele define aqui como a arte de conduzir as almas e eu acho que talvez a gente possa pensar em termos do diálogo inteiro, né? Porque a alma foi um dos temas principais desenvolvidos por todo o texto. Então, talvez a gente tivesse que pensar qual o objetivo da alma, então, no mito do cavalo e do cocheiro, né? Talvez a retórica, como é essa arte de conduzir, seria aquilo que é conveniente para o cocheiro conduzir os seus afetos, né? e assim, eu fico pensando também que a discussão que a gente está tendo agora, eu acho que o elemento de ser bom pode ser um pouquinho problemático para definir uma técnica, mas isso tem a ver com eu não sei se eu consigo ficar apesar de eu ter defendido muito no encontro passado, não sei, eu sempre tive muita dificuldade com a maneira que o Sócrates formulou o argumento no Gorges, mas eu acho que o objeto específico da retórica seria a alma ou justamente uma análise psicológica da daquilo que os seres humanos desejam de maneira que eu possa me colocar melhor diante desses desejos ou criar uma imagem mais conveniente para esses desejos de modo que o meu domínio frente a um tribunal seja apropriado, né? Eu acho que essa é uma definição muito mais apropriada do que a que aparece no Gorges pelo visto, já que dá mais detalhes de como essa persuasão funciona ou do que o que depende para eu persuadir alguém, mas eu estou indo muito além do que está expresso no texto do Platão quando eu falo isso, pelo menos do que a gente leu até agora, eu não lembro se o Platão dá mais detalhes disso, mas fala, Igor. Olha, eu comecei, coloquei isso porque primeiro eu não lembrava se isso já tinha aparecido no texto, mas segundo é bom que a gente já sai do lugar certo, já se aquece, né? Sobre o tipo de discussão que estava tendo. Quando a gente bota condução, Marciano, a gente precisa admitir que é condução em relação a certa direção, né? Senão, não é condução. Aí você vai dizer que você disse que é o conhecimento da alma, mas como assim da alma? Da virtude, do viver bem, da... Entende? Ainda não está claro nesse sentido. E eu acho que a arte ou a técnica sim, navegar é a arte de conduzir navios, mas eu sei para onde eu vou, né? Senão, eu não estou navegando, eu estou vagando, justamente. Aí é uma diferença muito grande, pô. Condução implica direcionamento. Sim. Pô, velho, eu não concordo com essa crítica que tu faz, não, Igor. Porque uma coisa é definir a arte e uma coisa é o que eu posso fazer através dessa arte. Como assim? O que você quer dizer com isso? Se eu defino que navegar é a arte de condução nos mares, que é o que eu queria falar, mas eu esqueci. Certo. Ou seja, eu vou conhecer as coisas referentes a eu, justamente, poder navegar. Então, eu vou conhecer as coisas relacionadas à posição dos astros e tal, para eu saber por onde eu tenho que ir no lugar que eu quero ir. Eu vou ter que saber como colocar o meu vocabulário do aprendendo grego não está frequente na minha cabeça, né? Então, assim, beleza, quando eu vou fazer uma viagem naval, eu posso ter um objetivo, beleza. Mas agora, pronto, para eu continuar navegando, eu não posso ter, sei lá, ele vai ser independente do meu objetivo, de certa maneira. as rodanas, como elas vão estar, enfim, estou falando demais. Vai, responda aí, Igor. A última, antes de Henrique poder falar que o bichinho está com a mão levantada. Não pode, eu tenho que ter um conhecimento, e esse conhecimento tem que ser seguro e, vamos dizer, positivo, para eu considerar a arte. Se você quer continuar o paralelo com a navegação, um bom navegador, a pessoa que sabe navegar, é aquele que conduz o navio para o melhor canto possível, ou seja, no caso do navio, aonde eu quero chegar. O negócio da alma é que, se eu digo que é um bom condutor da alma, é onde eu quero chegar na alma. Eu construo a alma, eu organizo as rodanas, se você quiser, ou as velas, e todos os instrumentos, não sei o que lá, os marujos das almas, para eu chegar em Eldorado, que é no caso da alma. Ou seja, o bom navegador, ele não vai dizer, vamos fazer uma viagem, e aí dá meia volta e volta para o mesmo porto. Isso não é navegar, está imperando, conduzir tem a ver com saber para onde a gente vai, ou pelo menos, saber como é a estrela do norte estar lá, no caso dos gregos, saber onde é a estrela do norte e saber como escolher para ir para o para ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Está ligado? Eu só puxei essa toda conversa para a gente, para ver se, para perguntar, primeiro, se já tinha aparecido essa questão da retórica, da psicologia igual a educação, para o bem, assim, ou um tipo de ética, ou não, aparentemente não. Isso, Henrique. Bem, desculpem, eu demorei um pouco, mas é porque eu estava a tentar terminar de escrever. Eu botei por escrito para que assim fique mais reduzido. Como eu vejo, e isto já assim também um pouco, bora, vamos para o texto. é um comum convite, porque como eu vejo, é assim, vejam aqui os itens da definição. É retórica enquanto retórica. O que é que faz a retórica? Retórica. Já o Gorgias, para mim, é diferente de que a gente vejam toda aquela discussão do Kálicos, toda ela, toda ela é de responsabilidade, o indivíduo está ali, o cara está completamente louco, ele não quer saber, ele vai usar aquilo, aquilo é tipo uma bomba atómica. E ele não quer saber. Para mim, me parece que tem mais esse, 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 ela está mais nesse lugar, a discussão. Faz sentido para vocês? E a retórica retórica? Se tiver azar, sim, Igor. Um bom marinheiro, mas, se tudo vamos dizer que o retefeição, não. Sim, o melhor dos marinheiros, não. Os marinheiros, mesmo que, mesmo que for, sei lá, explorar, ele está explorando com o objetivo certo, está entendendo? Eu vou explorar, sei lá, a costa da Sicília. Aí eu vou lá, nunca fui antes, não sei o que vai ter lá, mas eu estou, eu tenho um objetivo, está entendendo? Não tem sentido, não tem sentido você dizer que, sei lá, o cara é o maior marinheiro do mundo, não sei o que lá, ele está conduzindo e ele, e, sei lá, e a mesmo, tem o mesmo efeito que uma barata tanta. Isso não é um condutor. Desculpa. Tu estás a responder ao Filipe? Também, ao Marciano também. Ah, ok. Então, olha. Eu permaneço discordando. Então, olha. Vamos ler o texto. Bora concordar em discordar só por agora, porque podem-se acender luzes durante o encontro que a gente depois, ah, certo. Quem é que eu gostava de ler? Enio, tu gostas de... Eu quero continuar como Sócrates. Pronto, então. Enio, queres ficar com o Fedro? Posso ficar assim? Pronto, então, olha. Vou botar aí o texto na tela. Só um momento. Upo. Está aí. Deixa eu só ver. Passei que houve o guia. Então, olha. Pronto, está aí. Esta parte da partida aqui. Sócrates. Eu ainda não estou vendo o texto. Não estás vendo o texto? Não está na tela? Eu vou despartilhar. Vou partilhar novamente. É. Pronto. É porque não funcionou. E agora? Está aparecendo? Funcionou agora. Pronto. Então, está a ver. Peguem de onde vocês quiserem. Nós estamos aqui. Então, era. A definição tem, está a ver aqui. Louvável para tratar tanto de assuntos correntes como assuntos nobres. E agora o Federer. Não, não. Talvez seja melhor começar com o Federer. Pronto. Está aqui um momento do texto. Estão iniciando? Não, por Zeus. Jamais ouvi falar dela dessa maneira. Muito pelo contrário. Fala-se e escreve-se com arte nas assembleias e nos tribunais do povo. Mas, quanto ao resto, nunca ouvi falar. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu já tinha feito na semana passada. Mas aí mostra o quão geral é a definição de retórica que o Platão está apresentando. O Federer, na sua resposta, está admitindo que havia um domínio específico em que essa arte era aplicada. nos tribunais e nas assembleias. E o Federer, então, ele fica surpreso pelo Sócrates apresentá-la de maneira tão abrangente. Vou continuar a partir de agora com Sócrates. Por acaso, não ouviste já falar das regras de retórica que Nestor e Ulisses compuseram perto de Ilion nas horas de ócio? Não ouviste também falar das regras de Palamedes? Pois eu nunca ouvi, nem tão pouco, das de Nestor e de Ulisses, a menos que o teu Nestor seja Gógeas e que Ulisses seja um Trasímaco ou um Theodoro. Pode ser que sim. Mas deixemos esses homens de lado e dize-me como procedem nos tribunais os advogados das partes em litígio? Não procuram contradizer as afirmações um do outro? Ou não será assim? É precisamente assim. Contradizem-se, então, tanto sobre o que é justo como sobre o que é injusto? Exatamente como dizes. E não achas, então, que fazendo isso com arte se pode conseguir que a mesma coisa pareça aos homens ora justa, ora injusta Por que não havia de ser assim? E quando se trata das regras políticas não achas que acontece o mesmo? Que a mesma coisa parece aos cidadãos? Ora justa, ora injusta? Com certeza. Passando agora ao Eleático Palamedes Por acaso não sabemos que falava com tanta arte que a mesma coisa parecia aos seus ouvintes ora de uma maneira ora de outra em unidade e diversidade ora imóvel ora em movimento? Assim eu creio Porque é o seguinte Os tribunais e a eloquência política não são os únicos domínios onde se exerce a controvérsia Pois em todas as formas de discurso a arte no caso de existir se encontra o que permite a um homem estabelecer comparações e torná-las claras e assim distinguir o que o seu opositor pretende confundir ou obscurecer Como entendes tu essa arte Sócrates? Se continuarmos a procurar como até aqui estou certo de que o saberemos No teu entender em que coisas a ilusão se torna mais fácil nas que diferem muito ou pouco Nas que diferem pouco É evidente e a ilusão será ainda menos notada quando passamos gradualmente de uma coisa para o seu contrário do que quando se passar de um só salto Perfeitamente Por isso se pretendemos iludir alguém sem nos iludirmos a nós mesmos cumpre-nos conhecer com exatidão e em por menor as semelhanças e dissemelhanças do objeto É necessário que assim aconteça Por consequência um homem que não conhece integralmente um objeto será capaz de discernir seja mesmo a menor similitude entre esses objetos e os outros que lhe são conhecidos impossível Só para a próxima frase e a gente passa para tu porque acho que vai ser uma conclusão Nesse caso torna-se evidente que aquele cuja opinião não corresponde à realidade por isso se auto-iludindo cai nessa ilusão precisamente porque foi iludido pelas semelhanças Eu vou só apontar aqui se eu conseguir achar lembrando quando Sócrates tinha proposto logo o que seria a retórica ele tinha dito que era assim e ele agora já está a concordar o Fedro não é olha aqui ele tinha dito assim para que um orador possa escrever e recitar bem parece que se torna necessário que o orador se encontre bem instruído e informado acerca do tema sobre o qual vai falar e o Fedro discordou mas o Sócrates agora no texto mostrou que não é assim por consequência um homem que não conhece integralmente o objeto será capaz de discernir seja mesmo a menor similitude entre esse dado objeto e os outros que lhe são conhecidos é e é interessante completar com o final que ele diz que aquele cuja opinião não corresponde à realidade por isso se autoiludido ele cai nessa ilusão porque ele não tem clareza da semelhança e diferença real que existe entre os objetos o Sócrates ele argumenta que olha se você quer iludir é melhor você conhecer apropriadamente essa diferença e semelhança e ir paulatinamente passando de um para o outro mas quando você cai em uma opinião errada é porque você mesmo não conseguia diferenciar as coisas adequadamente sim e o cara ele está deixando em aberto até para a pessoa o autoiludir é muito legal não é? não é como se o cara tivesse uma intenção é porque o cara de fato não sabia e ele também usou isso no exemplo dele não é? quando se o Fedro e ele não soubessem o que era um cavalo eles podiam tomar o burro pelo cavalo podiam ainda eles de fato estavam vamos dizer legitimados em tirar essa conclusão agora o Igor Igor entra aí estás sem som tu disseste 15 minutos não é? sem voz pois o Igor escreveu interessante a nota ter colocado clareza lógica em contraposição a obscurantismo retórico seria impossível se autoiludir intencionalmente dito sim o Sócrates está usando o termo iludir aí mas é como se fosse uma espécie de eu acho que o Sócrates reconhece que essa autoilusão não é uma de fato autoilusão da mesma maneira que ninguém faz o mal porque quer a gente cai no mal e é pois é estou nessa tem uma frase no sofista que eu adoro que o Capilheiro estava ressaltando enquanto essa coisa não é intencionada que é crer que se sabe eu tinha essa frase no status do meu whatsapp eu acho que é crer que se sabe quando não se sabe eis aí o pior mal que a alma de todos nós está passível de cair e o caso Guetiei desculpa isso foi muito boa e o caso Guetiei é a mesma coisa imagina o cara sabe que é verdade olha para o relógio o relógio mata a hora não gosto desses casos de Guetiei não está bom eu não gosto desse caso de Guetiei não está para brincar olha no bate-papo toma discussão muito legal o Enio está aí a rir o Enio queres falar desculpa Marciano não é para te tirar a voz isso não tudo bem eu estava lendo o chat também não é porque esse problema de só se fazer o mal quando se se engana se foi isso que eu entendi é que aquele entendimento eu acho que do Protágoras quando se realmente sabe o bem se conhece o bem você só age bem e quando você age mal é porque você nesse sentido se ilude você acha que conhece e sabe o bem mas na verdade você age em erro mas na república quando se há uma concepção da alma como tripartite e quando se considera as outras partes da alma que não a racional como digamos origem tão forte como a racional então quando há essa luta Platão diz que mesmo se sabendo o que é o bem e o que é o bom você pode agir mal então é o problema que na doutrina se chama o problema da acrasia é meio quando as paixões são tão fortes que apesar que apesar de você conhecer o que é bom e o que é o bem você age motivado pelas paixões conscientemente no erro então quando eu penso muito nesse nesse problema da acrasia me vem um exemplo familiar né então meu pai é é diabético ele sabe que não faz bem comer doce mas o lado passional faz com que ele coma doce em excesso então esse exemplo eu sempre dou esse exemplo quando estou falando da acrasia porque é um exemplo próximo de mim então na república a partir do 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 entendimento da alma como tripartite esse problema posto no protágoras ele ele dá uma modificada muito legal muito legal olha o Igor eu não eu não sei se essa modificada é tão forte assim mas isso é discutível é uma longa discussão sobre isso entre os intérpretes é uma longa discussão olha o Enio o Igor mandou-te envio mensagens para ti não é mas aí você sabe realmente o que é o bem digo que o bem é bem ele no exemplo do teu pai ele realmente sabe que a melhor vida é não comer doce pronto ele sabe que no caso dele o bem e o certo é não comer doce mas ele come ele sabe ele tem consciência disso conscientemente ele age motivado por uma uma paixão e assim eu uso o exemplo do meu pai mas isso acontece com todo mundo inclusive comigo o tempo todo a paixão me faz agir digamos irracionalmente pois olha e o Igor satisfez a resposta bem o Igor conseguiria escrever Marciano tu te inscreveste olha o Igor botou desculpa Marciano um saber ético ao invés de um saber epistimológico pronto pois é tem algumas maneiras de tentar dissolver esse problema socrático esse é um problema socrático o problema da cracia para o Sócrates a cracia não existiria porque se você sabe o que é o bem você faz o bem necessariamente o Platão tem essa concepção tripartida mas o Aristóteles se eu não me engano talvez tenha alguns outros elementos mas como eu estou lembrando da resposta desse problema agora o Aristóteles vai dizer que há uma diferença entre conhecimento prático e conhecimento teórico e há diferença entre conhecimento em potência e conhecimento em ato então a questão aí é que você pode saber teoricamente que aquilo faz mal e você pode saber em potência que aquilo dali é mal mas ainda assim agir de maneira contrária a esse conhecimento no caso do Platão eu não sei se é tão claro assim porque me parece que esses outros aspectos da alma produzem crenças também então é como se pronto eu vou continuar usando o exemplo do Protágoras que o Enio citou também no Protágoras o Sócrates ele vai dizer o seguinte olha se eu tivesse uma arte de medir adequadamente os prazeres eu nunca seria enganado porque justamente o que o prazer faz ele ilude a minha percepção intelectual é como se eu tivesse duas medidas diferentes ou melhor eu tivesse duas coisas diferentes tem uma coisa que elas estão distantes de mim e elas parecem do mesmo tamanho só que a realidade é que uma é uma cidade enorme a outra é um elefante que é um animal muito grande mas é pela distância tá diferente que eles parecem tá equivalentes o prazer ele tem esse efeito de parecer maior do que ele realmente é e aí isso mudaria a crença do que é de fato bom então isso na minha opinião ainda estaria na ordem de uma questão racional também só que justamente pela pelo meu desenvolvimento e exercício da minha capacidade de reflexão é que eu cairia no engano mas enfim eu não sei como eu disse eu nem sei se eu tô respondendo o problema de maneira adequada mas isso é um tema de discussão muito grande entre os intérpretes eu adoraria ter lidado com esse problema no mestrado mas enfim eu acabei tomando outras decisões pra é pra simpatia do meu orientador Olha, tem o Felipe Felipe, tu consegues falar se não conseguires é de boa tranquilo mesmo consigo boa noite massa valeu muito eu sempre vi assim minha leitura de Platão continua muito limitada mesmo depois de todo esse tempo mas eu sempre vi essa questão da ignorância por exemplo dos prazeres nessa questão do doce por exemplo naquele momento específico me parece como o Marcinho tá falando o desejo enfim o prazer ele faz com que você veja você ignore o mal que aquele doce vai fazer e você veja só o bem entre aspas se equivoque de que aquele prazer momentâneo que você vai ter comendo aquele doce é o bem e enfim você ignora o mal que aquilo faz eu sempre vi dessa forma eu não sei se faz sentido ou se tá de acordo com os textos mas eu sempre vi dessa forma assim muito massa olha o Enio o Marciano vocês aí que tem mais um bom apoio em Platão como é que vocês responderiam aí ao Felipe só pra como ninguém levantou a mão pronto o exemplo que o Felipe trouxe é quarente com o que eu quis dizer mesmo o prazer ele muda a minha crença então eu posso acreditar que comer doce é ruim mas quando o doce aparece pra mim a minha crença acaba mudando porque ele parece tão tentador que rapaz eu acho que isso aí que é bom de verdade não é esperar a longo prazo pra por esse bem não mas novamente e o cocheiro isso é controverso e o cocheiro aqui porque o cocheiro vamos dizer preenche o papel da razão mas o cocheiro só pode um tanto se o cavalo for mesmo ruim ou muito forte e o cavalo não é perder o cara a única coisa que pode fazer é tentar castigar o bicho até o bicho se vergar e começar a fazer o que o tudo isto pode acontecer Enio é eu tendo eu tendo a ver de outra forma eu acho que por exemplo nesse exemplo do meu pai ele sabe que o doce o faz mal mas ele é dominado por uma paixão a lembrar da república Sócrates diz que há prazeres ligados a razão também e quando você digamos age por razão você faz surgir um prazer mais nobre que os prazeres apetitivos no caso ele diz que o filósofo por ser o único a experimentar todos os prazeres digamos os prazeres ligados a parte racional a iracível e a apetitiva ele é o melhor juiz para definir qual é o prazer mais nobre então é como se fosse uma é como se Sócrates estivesse defendendo a posição da eleição do prazer ligado a razão por parte dele é isso aí pronto então vou continuar deixa só eu botei um comentário o Zênio é poénio pronto só para não ficar ignorado mas sabe 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 mesmo por um lado sim eu entendo perfeitamente o que estás a dizer ele sabe ele sabe vai ficar doente ele já passou por isso e ele já viveu isso com as vezes suficientes para saber mas então ele é levado por qual parte a racional ou a apetitiva eu digo isto porque eu faço jejum e é muito engraçado ver o que se passa na minha mente é tão engraçado eu às vezes me fico em espanto comigo mesmo porque eu digo assim ok eu não vou comer preciso tempo e estou muito convicto no início e sei bem até que quando chega a hora e começa a bater a fome começa a ter dificuldade eu começo a ouvir uma narrativa completamente diferente na minha cabeça ouço mesmo eu já tenho feito quase todos os dias então é eu sou um cara saudável e blá 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 e blá 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 e aquilo e a voz me persuada muitas das vezes me persuada mesmo então câmbio não sei se o Enio está podendo falar eu enquanto ele não fala eu tenho uma resposta porque o meu ponto seria apenas para explicitar a minha discordância com a do Enio e ela tem a ver com isso que tu está dizendo capeleiro o ponto do Enio é o seguinte a alma é dividida em três partes uma é racional então uma é ao que compete conhecimento as outras duas não são racionais então não tem como eu conhecer através dessas faculdades conhecimento é da ordem da alma não dos outros aspectos então os prazeres vão me vencer e eu sei estou consciente de um fenômeno e continuo fazendo parar de fumar jejum tudo nesse caso a minha leitura é que esses outros aspectos da alma produzem crenças eles produzem crenças e por isso é o conhecimento ainda que é determinante nesse processo o Platão é ambíguo sobre isso em alguns textos para dizer o que eu estou dizendo eu me baseio em alguns momentos no livro 9 da República se eu não me engano faz tempo que eu li sobre isso e eu, assim é uma coisa de memória lá, aliás é porque eu li um pouco sobre isso para a minha dissertação também já que envolvia a produção de crenças através da percepção não é? eu acho que é no livro 9 que o Platão ele vai aludir as outras partes da alma produzirem doxas então esse seria um aspecto entre muitas aspas racional, né? e que justamente influenciaria no meu conhecimento mas fale, Felipe peraí, peraí Capeleiro tu sacou? pelo menos eu acho que a minha discordância e a do Enio é essa deixa fica aí pra você bora eu tenho o Felipe aqui no meio eu vou passar ao Felipe primeiro e depois passamos ao Enio vamos ver se conseguimos Felipe tu sobre o que tu falou Capeleiro o que me parece a forma que eu sempre vi também essa relação do prazer e do racional é no que tu falou que no começo do teu jejum sempre parece muito mais fácil do que é e à medida que o corpo vai pedindo mais eu sinto que aquela névoa que o corpo causa na alma e na razão ela vai aumentando vai se intensificando porque o corpo pede mais então ele vai tanto que quando você tem privação de sono ou de comida mesmo você às vezes você alucina você tem sentimentos você perde a razão de certa forma e eu sinto que o corpo quanto mais pede mais esse véu deixa a gente menos racional e mais conecta mais a gente ao corpo sabe muito sentido faz muito sentido faz muito sentido você é muita palavra véu câmbio Enio eu me deparo com uma certa dificuldade de que quando você conhece algo digamos objetivamente bem você vai agir de forma digamos virtuosa como se conhecimento fosse a condição necessária e suficiente para para se agir da forma correta então eu encontro eu encontro um pouco de dificuldade de entender dessa forma eu vejo mais como como uma luta mesmo e assim eu não sei eu também não consigo conceber muito bem como a parte apetitiva gera em mim uma crença é difícil pensar como esse mecanismo ocorre então uma certa relutância da minha parte de conceber que no fim das contas o que eu acho é que você conhece você conhece a realidade de uma situação só que você é vencido você é vencido por algum tipo de paixão isso é é natural que que aconteça né ninguém age racionalmente 100% o tempo todo isso é natural somos seres não somos seres divinos digamos assim somos seres constituídos de partes diversas né então por isso mas deixa a galera falar e talvez isso valeu muito valeu muito eu percebo muito do que tu estivesse a falar Cândido então o primeiro movimento que eu vou fazer eu concordo com o que o Felipe falou agora no chat também é isso que eu mencionei quanto aquela coisa da separação do Fadon né que o ponto do Fadon é que o corpo ele atrapalha com as dores com a fome com os prazeres essa separação da alma pra eu poder acessar a forma conhecer as coisas e conduzir a minha vida de maneira racional então é isso vai envolver certo exercício do corpo também mas o Enio ele questionou sobre essa capacidade da alma dos aspectos da alma produzirem crenças né e é isso é controverso mesmo Enio o Platão ele eu posso até procurar as passagens específicas depois e jogar aqui no chat porque eu acho que eu tenho um fichamento de textos que falam sobre isso alguns intérpretes vão dizer o seguinte inclusive que é no Teteto que o que o Platão ele vai finalmente desmembrar a capacidade humana de produzir crenças dos outros aspectos da alma que vez ou outra apareciam muito misturados no texto dele a república seria é um exemplo disso mas eu não sei eu não sei se eu me sinto completamente persuadido por essa posição eu acho porque como eu vejo muito do que o Platão diz na república né é porque ele está falando muitas vezes em modelos ideais é e às vezes eles fazem umas distinções para explicitar é certo elemento em algum objeto mas não quer reduzir aquele fenômeno às distinções que ele fez porque são isso são distinções não separações em blocos distintos então a alma ela tem três aspectos distintos mas ela ainda é uma alma então inevitavelmente o que ocorre num aspecto vai ter efeito no outro essa distinção é muito mais nominal do que uma separação extrema como se um bloco fosse o racional e só aqui que tem crenças e conhecimento o outro bloco é o desejante e só aqui tem desejo por comida bebida e sexo tudo está misturado o exercício que a gente faz é visando um modelo de vida é o que vai tornar esses aspectos mais explícitos talvez na vida humana mas é isso pra mim a república é um grande modelo é um modelo de cidade bela que a gente tem que buscar então aí acaba rolando simplificações porque é um modelo não sei se o meu ponto ficou muito claro mas eu acho que vai ser o último ponto que eu vou fazer sobre o assunto mas antes disso eu gostaria de resaltar o que a gente está discutindo agora é algo de grande disputa entre intérpretes e Platão tem um texto que eu acho divertido sobre o assunto apesar de não falar sobre isso em Platão mas o texto chama vou colocar aí o título Os Paradoxos Socráticos do Brickhouse e de outro cara eu acho que é Nicholas Smith é isso mesmo esse é um texto que ele vai falar isso do ponto de vista de Sócrates esses caras o Brickhouse e o Smith eles têm muitos trabalhos sobre tentar construir uma doutrina socrática propriamente dita o que Sócrates de fato defendeu eu não gosto muito dessa perspectiva e eu até falei eu acho que no dia anterior eu estou confundindo com o Gógeis que o Sócrates que a gente tem nos textos de Platão é o Sócrates Platônico então eu não gosto de fazer essa distinção forte entre Sócrates puro Platão puro de outro lado eu acho que as duas coisas são misturadas mas enfim eles têm uns trabalhos legais sobre os Paradoxos Socráticos eles vão fazendo umas distinções bem interessantes e tal mas a Carolina Araújo ela também tem uma palestra eu acho sobre os Paradoxos Socráticos ela vai num viés mais de defender que na República é a produção de crenças ou a produção de crenças está envolvida nesse processo de decisão que a Alma vai fazer então ela tende a afinar Sócrates um pouco mais com Platão um pouco mais com Sócrates eu acho essa apresentação dela muito boa eu vou ver se eu encontro ela no YouTube e vou jogar aí no chat para vocês Nossa pronto alguém quer pegar na voz Igor já tens voz agora já passaram 15 minutos será? verdade? tem tem o Áquila olha o Áquila se inscreveu Igor perdes a vez para o Áquila pronto é é já que a gente está falando da Alma é uma questão que está me intrigando no momento Platão fala alguma coisa sobre o cérebro que é essa questão né do cérebro alma mente é vocês podem indicar alguma coisa assim para eu me informar? é bom bom portanto o Marciano pode desentrar antes do Igor então Áquila essa posição um pouco fisiológica essa explicação mais fisiológica é um pouco complicada no Timel você vai encontrar coisas sobre isso no Fédon também os pré-socráticos a posição grega antiga sobre esse assunto se divide em dois blocos alguns vão argumentar que o pensamento está no coração como em pedócris outros vão dizer que está no cérebro o Platão ou na cabeça o Platão é um dos que vai avançando a segunda tese mas agora diálogos você vai encontrar coisas sobre isso Fédon que vai ser na verdade ele vai apresentar isso justamente como um problema que ele vai dizer que justamente os pré-socráticos eles tentam explicar como funciona tal e tal coisa que onde fica o pensamento se é na cabeça ou no coração ele vai falar isso lá agora no Timel que é a cosmogonia de Platão lá tu vai encontrar coisas explícitas onde cada parte da alma fica onde cada um é responsável por que coisa enfim coisas muito detalhadas e difíceis essa parte do Timel é pouco estudada é muito pouco estudada porque enfim isso é fisiologia antiga né filósofo não se interessa muito por essas questões não entendi eu tinha lido pouca coisa sobre isso vagamente assim tá pronto massa olha valeu ainda bem estás satisfeito aqui lá oi esclarecido não entendi seja seja a dúvida que tinhas foi esclarecida oi sim pronto massa só para saber para não passar a tirar a tua voz pronto que a gente agora vai passar para o Igor valeu Igor eu não tenho mais nada a ajutar não eu acho que esse é o tipo de discussão que pode ficar rodando em círculos a minha posição sobre ela era como é era assim era pensar como é que esse discurso pode fazer sentido não necessariamente se ele é verdadeiro ou não mas sobre que condições de interpretação do mundo ele é verdadeiro né e eu acho que o que eu falei no chat era mais ou menos como é como é que a gente pode assumir esse só faz o bem quem conhece o bem como verdadeiro e aí mas eu não queria colocar na não só queria pedir para voltar para o texto na verdade e no que a gente volta para o texto é tentar lembrar onde é que a gente estava e lembrar vocês de novo que eu vou estar super super preocupado em o que é que ele quer dizer por arte quando ele está tentando classificar a retórica que ele usou é um tipo de intuição Henrique mas é justamente se a gente chamar intuição de conhecimento tá entendendo ou seja é um é um esforço nosso interpretativo né aí eu estou falando que eu estou tentando entender o que é arte nesse sentido tá bom feito eu trouxe no começo do 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 negócio é esticar a corda Sandro fala torcer o livro né isso eu gosto dessa torcer o livro é um bocadinho tenho que confessar tá bom tá bom pronto vai Marciana mas vamos voltar para o texto depois beleza eu só pensei ressaltar uma última coisa que é esse lance que o Igor mencionou né que é a noção de Tecné eu comecei essa discussão falando sobre como Aristóteles para resolver esse problema distingue conhecimento prático e conhecimento teórico Platão às vezes parece não estar preparado para fazer essa separação ele então quando está buscando na minha a minha posição sobre isso é que quando Platão fala de conhecimento ele na maioria das vezes está falando sobre conhecimento tendo um paradigma como os técnicos fazem então é um tipo de conhecimento que sempre tem a ver com produzir coisas e aí se a gente coloca nesses termos se torna muito estranho alguém que conhece o bem mas não quer produzir o bem é como um sapateiro que não quer produzir sapato quando precisa produzir sapato claro enfim é nesse tipo de visão na minha opinião se tornar difícil como o Igor estava colocando só era difícil ver como isso daria certo a gente pode voltar para o texto pronto vocês viram aí o desenho eu não perco de vista este desenho acho que é para destacar mas está engraçado é tão engraçado o que é isto sei lá não sei só para constar acabei de encontrar a palestra da Karanila Araújo vejam porque é muito interessante bota lá bota lá valeu pronto que é meu então Sócrates diz será então possível se um homem ignorar as verdadeiras qualidades passar gradualmente da realidade ao seu contrário usando a arte por meio de semelhanças ou poderá defender-se desse perigo nunca lhe seria possível defender-se logo meu amigo quem não conhecer a verdade mas só alimentar opiniões transformará naturalmente a arte retórica numa coisa ridícula que nem sequer merece o nome de arte parece ser como dizes vá anotando a Igor prosseguindo queres procurar agora no discurso de linses que tens contigo bem como nos dois discursos que há pouco proferimos quais os motivos que podemos dar como sendo arte e os que não podem ser dados como tal com todo prazer tanto mais que temos estado a falar abstratamente sem recurso aos exemplos contratos é uma verdadeira sorte que em ambos os discursos se encontre um exemplo segundo o qual quem possui a verdade pode iludir facilmente os seus ouvintes porém eu atribuo essa sorte aos deuses deste lugar embora possa ter acontecido que os mensageiros das musas as cigarras cantadeiras que nos observam nos tenham concedido a graça da inspiração porquanto pessoalmente não tenho qualquer conhecimento sobre a arte retórica ponto final só pra mencionar uma coisa que eu acho que eu não elaborei apropriadamente no que falamos anteriormente o Sockers ele fez toda aquela construção pra dizer que quem consegue distinguir melhor as coisas é aquele que consegue falar melhor sobre elas ou se diz conhecimento da verdade e quando alguém se auto-engana sobre essas questões é porque ela justamente não tem o conhecimento apropriado sobre isso mas até mais Felipe estaremos na sua espera viu Marciano se auto-enganar é meio pleonástico se enganar ou é porque o termo que ele usou foi auto-iludir sim auto-iludir tudo bem mas se auto-enganar é complicado né Felipe pois é é porque eu tava falando tentando focar mais nas ideias ao invés de como eu ia falar sobre o assunto tudo bem tudo bem tô aperreando você pois é e eu estou falando muito sério sobre o assunto pra ele aperrear também é aí pronto eu me perdi valeu Igor mas lembrei o ponto é que o Sócrates ele tá assumindo a tese de que olha quem conhece direito como distinguir as coisas apropriadamente ele vai conseguir usar isso pra iludir se alguém não conhece as distinções direito ela pode acabar por exemplo indo dos contrários sem ir nas gradações e aí você é pego com mais facilidade isso parece ir de encontro ao que a gente tava discutindo aqui se eu sei o que é o bem então eu vou conseguir se eu sei o conhecimento apropriado eu vou iludir uma outra pessoa acerca desse conhecimento apropriado enfim é conhecimento pipipipopopo vou deixar ele falar mas eu só gostaria de fazer menção a um texto de Platão chamado Hipies Menor que o Sócrates lá vai defender a seguinte tese quem é mentiroso é melhor do que quem não é porque pra mentir eu preciso conhecer a verdade então enfim eu não lembro as conclusões apropriadas mas ele vai num discurso nessa veia inclusive parece ir de encontro ao paradoxo socrático quem age mal é melhor do que quem age bem mas enfim não tem conhecimento sei lá alguma coisa assim Capileiro tu me parece que tu sublinhasse em negrito uma passagem é porque na versão que eu tenho aqui é porque aqui nessa nessa tradução o final é dito que nem sequer merece o nome de arte e na tradução que eu tenho é mas andou a caça de opiniões é uma arte irrisória ao que parece e nem mesmo é arte eu só queria ver como estava porque por essa passagem é há uma ligação né entre retórica e verdade então quando se trata de um discurso por meio da doxa por essa passagem dá a entender que não há não há arte né a arte retórica só se dá por meio da verdade é isso mesmo é só queria tirar essa dúvida com vocês vou perguntar e o Igor está inscrito Igor quer responder vocês já perceberam que aqui no Jitsi é só o meu que está bugado ele dobra o número de mãos levantadas enfim é só um observação isso aconteceu algumas vezes comigo sim também estou a reparar tem sempre a dizer o número dobrado é verdade tá então Andy eu acho que eu acho que é exatamente o que eu estava tentando falar tá sobre essa questão e eu vou colar com o comentário que eu já ia fazer que foi provocado pelo Marciano que é também sobre essa questão do bem enquanto matéria de arte chamar a atenção de vocês para uma coisa de que quando a gente fala de uma arte que é como um sapato essas artes que a gente usa né como um navio etc são artes são tipos de vida né são modos de agir de conhecimento que tem a ver só consigo mesmo ou primariamente consigo mesmo enquanto quando a gente vai tentar falar de bem por isso que é tão difícil talvez por isso que Platão usa tanta essa tanta alegoria é quando a gente está falando de bem a gente está falando de uma coisa que afeta todas as outras coisas tá ligado que afeta a própria vida então é muito difícil a gente conseguir isolar o bem sabe assim como é que a gente vai conseguir entender o que é uma pessoa que conhece o bem é é é é muito difícil de imaginar pelo menos pra mim pessoal e aí é quando a gente está falando dessa questão do engano e da verdade uma pessoa imaginamos uma pessoa um retor que realmente conhece o bem é um é Buda ou Jesus Cristo aí está lá Jesus Cristo ele conhece o bem ele conhece Deus e aí ele vai te enganar em relação a isso no que ele faz isso no que ele usa da mentira na própria retórica ele já a gente já contradiz a própria o próprio pré-requisito que a gente deu a ele de conhecer o bem então entende então estou estou chamando atenção aqui para a arte do bem ser um tipo de arte que não é uma é uma arte que afeta todas as outras artes inclusive inclusive o discurso o discurso nesse sentido ele é uma consequência da boa vida né então estou colocando essa 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 cadeia consequencial entre uma coisa e outra câmbio aí tem a réplica em você não 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 eu só estava concordando com algo que Guilherme disse mais acima escreveu no chat na verdade olha mas assim é o Enio para te responder olha aí na versão em inglês que é uma boa tradução é que eu tenho aqui vê como ela confirma a tradução que estamos a ler not a not at all não é uma arte de tudo mas nesta de fato fica assim uma coisa muito ambígua pelo menos nesta do Carlos Alberto Nunes algo parece por desconhecer a arte sim a tradução que eu tenho aqui é muito mais enfática nesse sentido que encerra e nem mesmo é arte pronto isso e aqui nem sequer merece o nome de arte também vai na mesma direção cambio e aí querem parar por aqui lemos lemos então para deixar ver como diz está aqui então voltar para o lugar pronto aqui agora é divertido ele vai fazer uma análise tete a tete do discurso do do Lízias então vamos rever o discurso do Lízias então olha o Enio tens aí o o Federer ah desculpe eu pensei que vocês estavam dando para um encerrado no encontro pois eu também eu por um momento pensei mas o Igor disse ah continuemos está bom pronto está bom pois é eu não notei que era 8h16 já mas vamos continuar é mas deixa eu já agora perguntar porque depois como há quem tem aqui família e garotos podem precisar garotas que podem precisar de ajuda Enio tu estás tens tempo ainda tenho tenho pronto pronto de boa Áquila Fred Guilherme vocês também estão bom para vocês pronto aquilo valeu acho que não olha certa então o Fred e o Guilherme Guilherme ótimo tranquilo o Fred eu vou lhe dar uma dou duas ao Fred três pronto vai lá Marciano Admitamos que assim seja conquanto seja capaz de o demonstrar Adiante lê-me o entroito do discurso de Lísias Tens conhecimento do meu propósito e já sabes o que penso sobre o interesse que ambos temos na realização deste desejo Confio em que a minha pretensão não seja necessariamente mal sucedida uma vez que não sou de fato teu amante com efeito as pessoas a quem me refiro os amantes acabam por se arrepender das complacências basta cumprir agora verificar qual é o erro de Lísias e analisar os pontos em que a sua composição se acha isenta de arte não é verdade sim não te parece que segundo as evidências em questões deste gênero estamos de acordo em certos pontos e que noutros discordamos julgo compreender o que queres dizer mas fala com maior clareza quando ouvimos pronunciar as palavras ferro ou prata não te parece que todos pensamos a mesma coisa nada de mais certo mas quando ouvimos falar de justo ou de bom o que se verifica não é verdade que cada um pensa em sua coisa não discordamos uns dos outros chegando mesmo a discordar de nós próprios sem dúvida muito neste caso em alguns assuntos concordamos e noutros discordamos sim e em que assunto podemos ser mais facilmente iludidos e em qual dos dois casos a arte retórica tem maior poder um instante vamos levar umas passagenzinhas e passar para tu vai Enio evidente que tem maior poder nos assuntos de natureza duvidosa em vista disso quem pretenda dedicar-se a arte retórica deve ter começado por distribuir esses dois gêneros de assuntos caracterizando cada um deles e seguidamente saber em que casos o povo tem dúvidas e em que casos a dúvida não é possível aqui é uma conclusão eu acho conveniente parar aqui fala agora Igor Alô Rita tá falando com um negócio mudo vocês estão me ouvindo né então me 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 dá uma pulga atrás da orelha aqui aqui ele volta depois de acabar de dizer que a retórica muitas vezes nem arte é agora ele tá colocando as duas a retórica artística né que eu tô chamando assim a não artística no mesmo balaio chamando as duas de arte retórica então assim tá me dando uma agonia nesse sentido desse fela da puta de falar de arte retórica e ser ele mesmo um mau retor né nesse sentido é sim sim Henrique ele encarnou Wittgenstein na verdade olha Wittgenstein é a Wittgenstein é a reencarnação de Platão eu posso provar posso provar porque ele fez o tractato sem nunca ler Sócrates e o que é que ele tá dizendo aqui basicamente só pra ele tá dizendo que existem coisas que são claras são os objetos e as coisas subjetivas são menos claras né e por isso a linguagem ela não abarca né os limites da linguagem são os limites do meu mundo é leu e não gostou né Marciano leu e falou mal leu e falou mal porque é um otário né inclusive o que a gente vai discutir sobre a escrita exprime um pouco do que tem no tractatus também mas enfim é ele o que é que eu tava falando de arte sim então voltando sobre esse problema do limite da linguagem junto com o problema do que faz da arte retórica né antes a gente tava falando da arte retórica enquanto da arte enquanto aquela que só leva a verdade ou que guia a alma né agora a gente vai tá dizendo que em alguns casos principalmente nos casos de ética metafísica tal né isso aí eu já tô pegando no tractatus a gente tem um maior maior taxa de engano digamos assim o que é que me diz ele tá dizendo que a retórica é a capacidade eu posso dizer de ensinar ou de ensinar claramente né ou de falar claramente e aí falar claramente pode tanto pode ter dois sentidos aqui né pessoal pode ter tanto sentido de falar claramente falar as palavras certas no lugar certo com a forma direito ou falar claramente com o discurso com o conteúdo correto né e eu suponho que o bom retor é aquele que usa os dois tá porque aí aí sim a pessoa realmente conhece o bom e o belo câmbio mais alguém quer falar eu tô aqui a tentar escrever o que tavas a dizer daí o silêncio mas alguém quer aproveitar pode ser da hora Marciano pronto ele abriu o microfone não eu ia dizer que eu tive que fazer um negocinho aqui em casa eu não consegui ouvir direito o que Igor disse então vou esperar por capeleiro traduzir em escrito pra não pedir pro bichinho repetir de novo né nem eu lembro o que eu falei enfim se você foram as musas foram as musas tô brincando eu lembro o que eu falei mas eu não acho que foi interessante o suficiente pra repetir então se ninguém mais tiver nada pra falar a gente dá tchau é isso boa noite no limite bem assim no limite sim eu acho que dá pra ler mais um pouquinho até oito e meia em oito e meia eu pensei em oito e meia sim mas tipo não tá num momento legal não pra parar eu preferia parar porque aqui são quatro horas mais aqui já é meia-noite e vinte e quatro ah beleza é de boa eu iria mas já sei que amanhã vou estar com o dia arruinado pronto beleza então paramos por aqui próximo encontro começamos com a análise do Lízias lembrem-se o retórico tem que ter clareza sobre o que a maioria das pessoas vai concordar e sobre aquilo que elas vão discordar um abraço grande pra todo mundo valeu muito toda a gente Igor muito tu estás aí é legal quando tu estás aqui com uma boa conexão Igor Marciano muito Enio Fred também Guilherme Aquila valeu ou oi ou 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 Obrigado.